Uma câmera de segurança apagou o atropelamento de duas mulheres em Sarandi, na região de Maringá. Repare que as duas estavam na Praça Ipiranga. O carro branco vira à esquerda e invade a calçada, atingindo em cheio mãe e filha. Uma das vítimas chegou a ficar prensada entre o carro e uma árvore. Ela foi encaminhada ao hospital. A mãe dela sofreu ferimentos leves.